Sem resenha acústico Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aguentando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom, eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo, perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aguentando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom, eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom, eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Eu adorei mais uma vez o acústico Da hora Mas ó, o seguinte ó Inscreva-se no canal, bora É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca